Alô, rapaziada que é o companheiro Trabalho, meus assombrados amigos, eu sou emoção, hein, primeiro eu tô com fera aqui, ó. Vambora. Sorrisão bonito, cabelão bonito, ó. Adivinha quem que é? Cavaquinista do Belo, rapaziada, é isso mesmo, ó. Vamos embora. Grande maestro, gravou minha música no estúdio, canto popular. Cavaquinista do Belo, puxa aí, André Santos, é isso mesmo? André Santos Cavaca, é isso aí. Vem buscar o Cavaca aqui, estudante, ó. Rapaziada, quer aprender? Aprovado, hein, pra iniciante, aí, ó, que legal. Bonitinho, hein. E toca aqui, ó, ele tá tocando porra nenhuma, esse arrombado aqui, ele tá tocando nada, ele tá só enrolando, ó, mas toca muito, ele toca muito. Não é, Brasil? Ei! Acavaco vem bonita, eu. Acavaco vem sim, ó. Rola legal, rola legal. Rola legal, segue o André Santos aí. Acaquinista do Belo, você gosta do Belo, é só seguir, hein. Manda outro Fogaça, manda outro Fogaça, aquele, aquele. É, senta no rever. Ode, me Fogaça. Show de bola. Tamo junto Segue ele aí, segue eu também Valeu André Valeu, tamo junto, a versão Braza Valeu Maneiro, maneiro